Atenção, odd 3.0 para o City vencer o Burley, ou seja, você triplica o valor apostado se o City vencer. Na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, você tem aposta grátis, várias super cotações e o melhor, sem valor máximo apostado. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta, mas com muita responsabilidade. Quero falar agora sobre Igor Coronado, meia atacante que está rescindindo o contrato com o Awit Rádio, jogador de 31 anos de idade, brasileiro, muito bom. Tenho conversado com o empresário dele praticamente todo dia, ele chegou a dizer que vai participar do programa do Nicola dessa terça-feira. E no último papo que eu tive com o Brandino, quis entender quais seriam as possibilidades para o meia atacante que quer jogar no Brasil. Ele chegou a dizer para mim algumas semanas atrás que praticamente todos os clubes brasileiros já sondaram a possibilidade de contratar o Igor Coronado. Não é bem assim. Vou descartar para vocês alguns clubes para os quais o Igor Coronado não vai ter espaço por agora. O Atlético Mineiro é um caso. Acaba de contratar o Scarpa para essa função. Difícil imaginar que poderia pintar um outro jogador com essa característica. O Vasco, antes de gravar esse vídeo, consultou em uma fonte no Vasco e a pessoa assegurou que não há a intenção no Vasco em contratar o Igor Coronado. A impressão interna é de que o Paia já resolve esse problema do meio atacante central e o Coronado também não seria barato, apesar de estar livre no mercado, o Vasco não vai contratá-lo. No São Paulo não há espaço também para o Igor Coronado. O Tricolor entende que com o Rames Rodrigues e o Lucas Moura, esse setor de meio de campo já está bem servido. Sempre lembrando que Lucas Moura e Rames Rodrigues custam juntos 3 milhões de reais por mês, 1 milhão e meio de reais para cada. O Fluminense algumas semanas atrás se interessou pelo Igor Coronado. Mas desde então o Flú já contratou o Renato Augusto e o Terence para esse setor. E também já conta com o Paulo Henrique Ganso. Então eu imagino que o Fernando Diniz não conseguiria associar mais um atleta com essas características no elenco do Fluminense. Se esses times dificilmente levarão a história do Igor Coronado adiante, posso dizer que Corinthians, Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras seriam ótimas alternativas. Porque buscam jogadores com essas características, o Igor Coronado é aquele meia-pensador, com legítimo camisa 10, de boa condição de bola, de bom drible, finalização e também de muitos bons passes. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Bora mudar de assunto e falar agora sobre Martinez, volante que pertence ao América e não esteve nas duas primeiras partidas do Campeonato Mineiro. Fui perguntar para o pessoal do Coelho o motivo dessa ausência. O Martinez tem alegado que sente um desconforto muscular, embora os dirigentes do América desconfiem dessa questão. Por trás dessa situação existe o interesse do Martinez em se mudar para o Cruzeiro. Já foram três propostas oficiais feitas pela Raposa, as três acusadas. A última delas de 2 milhões e meio de dólares. A principal, a melhor de todas, o América insiste em não negociar com o Cruzeiro. Há um clima muito ruim entre dirigentes do América e do Cruzeiro e esse clima se tornou ainda pior. Depois da primeira oferta feita pelo Martinez, na oportunidade o Cruzeiro chegou a oferecer 3 milhões de reais em seis parcelas. Valor considerado uma afronta pelos dirigentes do Coelho. Qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês. Ainda sobre o Cruzeiro, informação importante. José Cifuentes. Volante equatoriano, 24 anos de idade. Pode ser o próximo reforço do Cruzeiro. Diante desse cenário, se confirmada a chegada do Cifuentes, dá até para imaginar que o Martinez seja descartado. Cifuentes pertence ao Rangers, da Escócia. Havia sido comprado em julho do ano passado por 7 milhões de reais. Acabou perdendo espaço no time principal depois que o Rangers contratou um técnico belga. Desde que ele chegou, a equipe escocesa disputou 38 partidas e ele esteve em 20 delas. Mas quase nenhum espaço, desde a mudança no comando técnico, o Cifuentes pediu para ser negociado. Foi bem avaliado pelo pessoal do Cruzeiro e as tratativas estão em estágio avançado. Gabriel, primeiro, queria agradecer por nos atender para falar sobre esse tema que está tomando conta, principalmente dos torcedores, que sempre ficam na expectativa de acompanhar o time do coração em clássicos. São jogos sempre muito relevantes para eles. Queria que você explicasse primeiro como que surgiu esse acordo de torcida única, com quais motivos esse acordo foi tomado e se já está tudo realmente sacramentado para haver torcida única nesse clássico e até quando vai valer essa decisão entre os clubes. Bem, Gabriel, boa noite. Eu que agradeço a sua disponibilidade para fazer a entrevista hoje. Acho que o primeiro de tudo é falar que eu não me orgulho de tomar essa decisão e de, em conjunto, a gente assinar esse acordo que, de fato, está assinado. Ele é válido no ano de 2024, no ano de 2025. E ele justamente está válido por esses dois anos, de maneira temporária, para a gente conseguir fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre as implicações do que aconteceu nos últimos clássicos. Eu não quero ver a torcida do Cruzeiro sendo tratada pior do que animal. Aliás, tem animais que são muito bem tratados e que devem ser bem tratados, mas eu não quero ver a torcida do Cruzeiro sendo tratada da maneira que foi tratada na Arena no último jogo. Se a gente voltar um pouquinho para trás também, a gente jogou esse jogo agora, no final de semana. A gente jogou punido por um jogo contra o Atlético, no Independência, que a torcida do Atlético arremessa objetos, bombas e copos, enfim, dentro do gramado. E quem terminou punido na história foi o Cruzeiro. Então, assim, é lamentável a gente ter que tomar uma decisão como essa, ou ter que fazer um acordo como esse, mas a gente entendeu que era necessário, justamente como eu falei, para dar essa profundidade e tentar resolver essas questões de uma vez por todas quando a gente retome o clássico com o torcida. Esse acordo já está assinado com o Atlético? Há alguma possibilidade disso, por exemplo, ter uma reviravolta, Gabriel, nesse momento, há uma semana do clássico? Não, não tem possibilidade de reviravolta. O acordo está assinado, irrevogável, irretratável, a não ser por acordo entre as partes. Então, assim, eu não vou dar muitos detalhes sobre o acordo, porque é um acordo entre duas entidades privadas, que requer uma confidencialidade, mas a gente está bastante seguro da parte jurídica e do que representa esse acordo. Então, eu queria também passar uma mensagem de tranquilidade para a torcida do Cruzeiro, que isso vai valer também para os jogos que a gente jogar no Mineirão. Vai ser uma oportunidade, de uma certa forma, também, para a gente bater recorde de público com a torcida do Cruzeiro, somente com a torcida do Cruzeiro no Mineirão. Então, a gente vai tentar fazer do limão uma limonada com essa história. e do ponto de vista, assim, até social mesmo, pensando nessa questão da torcida única, a ideia de vocês como clubes é, com esses dois anos, vamos dizer assim, de hiato com jogos sem as duas torcidas, a ideia é tentar construir algo até mesmo para transformar esse clássico num grande produto e também proporcionar a volta das duas torcidas num futuro a médio prazo? Sem dúvida nenhuma. Acho que a ideia de estar assinado em dois anos é justamente para poder dar equilíbrio entre as partes, então, em quantidade de jogos. Primeiro, era bastante importante esse tema. E, segundo, para a gente aprofundar as discussões e chegar com um produto pronto, com garantia de qualidade, com garantia das pessoas serem bem tratadas. Então, esse, pelo menos, é o meu objetivo e é isso que eu quero para essa volta, se Deus quiser, dentro desse período das torcidas. Só uma dúvida mesmo, de fato, desse acordo. A presença das diretorias, por exemplo, nos jogos que eles estão nos estádios visitantes, aí vai ser possível, né? Só uma dúvida mesmo. Sim, essa reciprocidade entre pessoas que estão trabalhando, ela vai acontecer. Gabriel, você acredita que esse tema, assim, de torcida única, também pode ser levado na questão da liga, por exemplo, dessa construção, né, de um futebol brasileiro melhor, pode ser expandido para outros estados? Nesse momento, a gente sabe que em outros estados a torcida única virou regra, né? Você acredita que a questão pode ser ampliada para outros estados, na questão de todos os clubes da liga? Eu acho que faz parte de uma discussão mais ampla do futebol. Ele não é uma discussão regional de Minas Gerais. Ele é uma discussão mais ampla do futebol. Ele certamente terá que ser debatido no âmbito de liga com outras entidades. Então, a expectativa minha é que a gente conseguindo caminhar, a gente precisa conseguir caminhar com a liga, né? A gente conseguindo caminhar com a liga, essa discussão seja uma das pautas que temos. Agora, aproveitando a sua presença aí, falar um pouco da questão do futebol mesmo, dos objetivos que o Cruzeiro tem no ano. O Cruzeiro tem agora um campeonato mineiro, o time ainda realmente está no trabalho inicial do Larcamu, né? Vocês conseguiram manter uma base do brasileiro do ano passado. Queria que você falasse realmente dos objetivos do clube nesse primeiro momento do campeonato mineiro e também falasse para o torcedor os objetivos dos torneios, assim, mais nacionais e internacionais que o clube vai disputar esse ano. Boa. Os porta-vozes oficiais do futebol são o Pedro Martins e o Paulo André, mas eu acho que não tem problema eu falar aqui para você sobre isso. Para a gente estar muito claro de que é o início de um trabalho, existe um elenco com novos jogadores chegando, tem jogadores da base que estão subindo agora. Para a gente, o campeonato mineiro, ele é um laboratório para a gente encontrar a melhor maneira de se jogar e as melhores peças e testar e botar a molecada para jogar. Então, assim, essa é a ideia e a filosofia que vai ser conduzida pelo treinador, obviamente, mas essa é a ideia e a filosofia do campeonato mineiro. A gente tem uma expectativa de fazer um ano melhor do que a gente fez no ano passado. O ano passado foi um ano complexo, que a gente falou claramente que o nosso objetivo do ano passado seria ficar ali em postos para a sul-americana. Esse ano a gente quer passar menos aperto, é um degrau a mais na reconstrução do clube, é um degrau a mais na nossa filosofia, mas vocês já conhecem a nossa filosofia de trabalho, não vai ter loucura, não vai ter contratação mirabolante, não vai ter gastar mais do que a gente consegue produzir. Então, o meu compromisso aqui é a gente ir a cada ano e melhor do que o ano anterior. E o objetivo é aquele até 2030 mesmo, né, Gabriel, que o Pedro Martins já falou, vocês mesmos já falaram de crescer o Cruzeiro de forma muito equilibrada e responsável para retomar o espaço que o clube sempre ocupou, de grandes conquistas e sempre ser protagonista. Exato. A destruição de um clube é muito fácil de fazer, ela é muito rápida. Agora, você reconstruir com base sólida para o futuro leva tempo, leva desgaste, você tem que ser muito fiel às suas crenças e eu acredito muito que o nosso trabalho está sendo nessa direção. A gente é fiel ao que a gente fala, a gente vai fazer uma reconstrução do ponto de vista econômico responsável para não acontecer o que aconteceu no passado no Cruzeiro, nunca mais. Então, o Cruzeiro é um gigante do futebol, ele merece estar disputando tudo que, todas as competições que entram, mas isso vai levar tempo e a gente vai ter que ter paciência para poder recolocar o Cruzeiro nessa posição. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mas a gente precisa de tempo. O Atlético deu algumas declarações nos últimos dias em relação a essa questão da torcida única. O presidente do Atlético até confirmou hoje essa questão da torcida única, disse que ainda não sabia muito os detalhes desse acordo. Eu queria que você comentasse também sobre isso, sobre a questão das declarações do Atlético, essa decisão. Eu vi as declarações do Sérgio, me espantou um pouco, de certa forma, que o presidente do clube não conheça os detalhes de uma negociação tão importante quanto essa e eu tenho certeza que ele é plenamente capaz de ler um documento de três páginas e entender o que está escrito em cada um dos pontos e saber que é um negócio que vale por dois anos. Então me surpreendeu, de uma certa forma, as declarações do Sérgio. Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12,29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. E aí Obrigado.